Essa aqui é um vídeo meu que eu falo dieta para colesterol alto, tá? Qual é a dieta para colesterol alto? Então, a dona Silene coloca assim. Tenho reação às estatinas. Meu estômago não aguenta. Já tentei duas vezes. Então, cuido da alimentação, mas não consigo baixar mais do que 229. E agora, o que é que eu faço? Muitas das vezes, em vários vídeos meus, eu falo que a alimentação sozinha, normalmente, não controla colesterol. Esse é um caso. Veja, ela fazendo uma alimentação legal, nunca finica menos do que 229. Por quê? Porque é uma questão genética. É que nem meu caso. Gente, eu sou vegetariano. Eu faço atividade física. Tenho uma alimentação até relativamente boa. Não é aquela... Oh, que coisa maravilhosa. Mas a alimentação até que é legalzinha. E como é que meu colesterol fica acima de 300? É porque é uma questão genética. Eu, desde meus 44 anos, já tenho placa de gordura na minha carótida. Então, tem casos que vai ter que tomar estatina. Eu sei que vai ter meus haters. Eu tenho meus haters aí que adoro falar mal de estatina e que segue lá um cardiologista que gosta de estatina. Beleza. Eu vou passar o que recomenda a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem casos que tem que passar? Tem. Tem casos que não precisa. Por exemplo, minha irmã. A minha irmã mais velha não precisa de estatina. O colesterol dela é bacana. A minha irmã do meio. Não, ela precisa de uma estatina fraquinha. Ela usa pita-vastatina. Já eu preciso de arroz e vastatina mais forte de todas com oizetimiba. Mas, respondendo aqui a pergunta, é uma paciente que não tolera o uso de estatina, que o colesterol está alto e a dieta não resolve. O que se pode fazer? Vamos lá. Algumas dicas que eu posso dar para a senhora. A primeira e a mais fácil, uso de ezetimiba. As estatinas, ela atua no fígado, não deixando produzir o colesterol. A ezetimiba atua no intestino, não deixando absorver o colesterol. Muitas das vezes a gente usa os dois. Eu uso os dois. Eu uso estatina e uso ezetimiba. E o colesterol fica bem baixinho, fica bem legal. Mas, veja, a senhora já tentou. Já usou duas estatinas. Vamos imaginar. Eu poderia tentar mais uma terceira? Poderia, por exemplo, uma das estatinas que menos dá efeito colateral, a pita-vastatina. Nome comercial de pita-vastatina. Nós temos nívalo, ebates, pivast. Se mesmo esse deu efeito colateral, aí eu iria para uma ezetimiba. É possível também usar um fibrato, fenofibrato, ciprofibrato, até a genfibrosila. Eles são medicamentos mais para triglicerídeos, mas eles também abaixam um pouco o colesterol. É uma possibilidade. Existem casos, vamos imaginar que a senhora já tenha uma placa de gordura. Tem uma placa de gordura lá no seu coração. E estatina não resolve. Talvez a senhora se beneficie com o medicamento chamado de inibidores da PCS-K9. É o tipo de injeção que a gente toma, só que assim. É caro. Vou colocar aqui um para vocês. O tratamento dele mensal. Mil reais. Mil reais. Olha só o valor do tratamento. Mas é uma possibilidade. A senhora perguntou o que eu posso fazer. É uma possibilidade. Eu passaria esse remédio? Passa esse remédio para todo mundo? Não. É raríssimo os pacientes que tomam esse remédio. Mas se eu vejo que a senhora tem um alto risco cardiovascular, se o colesterol não controla com a dieta, e a senhora não tolera estatina, é uma possibilidade. Passaria isso pela minha cabeça. Existem outros tratamentos. Plasma ferese. Que é tipo, coloca como se fosse uma transfusão de sangue. É tipo, o sangue passa por uma máquina, tira o colesterol e devolve o sangue para a sua circulação sem colesterol. Ah, isso é mais caro ainda. Então, não é fatiga do dia a dia. Então, você gostou desse conteúdo? Tem uma pergunta para me fazer? Então, participe da nossa live. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário de Manaus. Você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta para mim. Eu vou responder ao vivo, com toda a qualidade que eu puder colocar.